DJ Dancin, pequeno no tamanho e gigante no talento Vou botando colo colocando, vou botando tudinho nela Vou botando colo colocando, vou empurrando tudinho nela Vou botando colo colocando, vou empurrando tudinho nela Vai, moleque, a hora é essa Ai, 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 ela mama olhando a pica no pai Ai, 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 ela mama olhando a pica no pai Ai, 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 ela mama olhando a pica no pai Tu, tu tem noção que o formato da bunda dela é igualzinho ao coração Tu, tu tem noção que o formato da bunda dela é igualzinho ao coração Tu, 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 tu Que o formato da bunda dela é igualzinho ao coração Tu, 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 tu tem noção Tu, 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 tu Tem noção que o formato da bunda dela é igualzinho ao coração Então vem, vem, vem... Vem fazer besteira, vem vem vem, vem fazer besteira O que tu não fez casada, tu vai fazer solteira Vai fazer solteira, vai fazer solteira O que tu não fez casada, tu vai fazer solteira Ai, 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 ela mama olhando a pica no pai Ai, 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 ela mama olhando a pica no pai O que tu não fez casada, tu vai fazer solteira Vai fazer solteira, vai fazer, fazer solteira O que tu não fez casada, tu vai fazer solteira Ai, 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 ela mama olhando a pica no pai O que tu não fez casada, tu vai fazer solteira